Mas na torre os caça-ursos, o bandido está com a bala Palmeando o São Simão, palmeando a caixa d'água E a tropa tá baqueando, os cria posicionado O xandico da missão, é de morfim revoltado Se eles atravessar, vão ver que a chapa é quente Quero ver os com vermelho, vim aqui bater de frente Só pode ficar bolado, na torre tá tudo três Se quiser vir no Natal, tamo aguardando vocês Mas o bonde tá na infra, geral focadão no crime Quem tenta contra a quadrilha, não vai ver dormindo e vinte E que a unido se prepara, porque aqui a bala estanca O bonde que caça urso, também caça piranha Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre os taca-bala, da tropa do Manorão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre os taca-bala, da tropa do Manorão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre os taca-bala, da tropa do Manorão Na continuação, pra fortalecer a tropa na torre O bandido estaca-bala, culpado E aí, Doutor Pedro DG, tamo junto, o caderno tá calmo É muita bala no comando Se tentar subir a torre, vai ter que descer rolando Se tentar subir a torre, vai ter que descer rolando Mas na torre os taca-bala, da tropa do Manorão Se eles atravessar, vão ver que a chapa é quente Quero ver o escuro vermelho, vim aqui bater de frente Só pode ficar bolado, na torre tá tudo trecho Se quiser vir no Natal, tamo aguardando vocês Mas o bonde tá na infra, geral focadão no crime Quem tenta contra a quadrilha, não vai ver 2020 E que a Unitu se prepara, porque aqui a bala estanca O bonde que caça urso, também caça piranha Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, bota alemão Mas na torre os taca-bala, da tropa do Manorão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está com a bala, da propa do Mano Arão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está com a bala, da propa do Mano Arão Na continuação, a fortalecer a tropa na torre pode destacar a bala, culpado E não tem pavo pra comando, é muita bala no comando Se tentar subir a torre vai ter que descer rolando Se tentar subir a torre vai ter que descer rolando